Música Olá Eu vou tentar explicar de uma maneira rápida e simples Para nós termos legendas para os nossos seres de vídeo Olha bem, a primeira coisa que nós temos que fazer É sacar um aplicativo que se chama Subtítulos Eu vou deixar o link para ser mais rápido O link na descrição do meu vídeo E vocês assim podem fazer o download diretamente Assim que a gente fizer o download do software Instalamos, ficamos com um ícone igual a este Abrimos a aplicação, ficamos a aplicação a isto A partir daí é tudo muito simples Basta a gente pegar no fecheiro de vídeo que nós queremos as legendas Neste caso eu já escolhi Tenho aqui uma à mão só para exemplificar Nós necessitamos só de pegar no fecheiro e arrastá-lo para aqui Como vocês podem ver Ele rapidamente procurou Encontrou a legenda e pôs-a juntamente com o fecheiro de vídeo A partir daqui é só usufruir da nossa legenda do nosso filme Eu espero que tenham gostado